Vai rolar emoção! Vai rolar alegria! E vai rolar a festa! Dia 21 de novembro em Valença, Ivete Sangalo! Motorfest 2015, trazendo também Pirilampo! Ela é top, ela é linda, corpo de modelo, dentro de a vida! E a Thierry! Quem sabe, tá na sofrença, quem chora e sabe, tá na choreza! Uma mega festa com a marca Doriva, Produções e Eventos! Vamos lá, Juntos! Eu gostaria que você falasse um pouco, Thierry, dessa sua carreira, De toda essa mudança de vida que tem acontecido, né, pra você Despontando na sua carreira solo, este ano, em 2015 No setor, na música de Arrocha E também como compositor, como você já é conhecido em todo o país Ah, pra mim é uma honra muito grande Estar participando desse evento, esse super evento Doriva é um cara que tem um know-how muito grande É um cara super respeitado no meio da música É um cara que ele tem capacidade de trazer qualquer artista pra um evento seu Porque todo artista quer participar do evento do Doriva É, pra mim é uma honra muito grande Eu agora, nesse momento em que eu tô em carreira solo Tive a sorte do meu CD, pôs a mão no meu disco e meu CD estourou Na Bahia toda E tamo subindo o Nordeste aí Chorença, graças a Deus, tem despontado entre as mais tocadas da Bahia e do Nordeste É, tamo indo pro Sudeste também Já temos show marcados em São Paulo É, em Minas Gerais Enfim, fora a Bahia toda aqui A nossa agenda, é, tem, deu um pulo, um super pulo E tá participando desse evento do Doriva aqui É, 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 é um divisor de águas Porque marca, né, é, é, a gente pontua Numa região que é super importante que é o Baixo Sul Então, é, 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 a gente não podia ficar de fora desse evento A gente não podia ficar de fora desse acontecimento Super importante pra Valença É que pra gente tá sendo mágico É isso aí, algum recado pros fãs Né, pra turma aqui do Baixo Sul em especial Que acompanha sua carreira e sua vida Desde quando você começou, né Dedilhando na época de escola, como foi dito aqui hoje Né, algumas músicas E aí você deixa alguma mensagem especial pra essas pessoas Ah, não desistam dos seus sonhos, cara Corra atrás É, 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 eu costumo dizer que A vida, é, é, quando a sua família deposita o sonho dela em você É como se você estivesse seguro em uma corda E ela, e toda, o resto da sua família segura nos seus pés Se você corta essa corda do seu sonho, todo mundo vai cair junto com você Então, você, eu acho que você não tem o direito de decepcionar a você mesmo E a sua família Então, corra atrás dos seus sonhos Seja como eu Eu, graças a Deus, consegui alcançar o que eu almejei Hoje sou um vitorioso Sou um vencedor Tenho o respeito no meio É, é, no que eu me propus A, a, a ser um cantor A ser um compositor respeitado Eu tenho esse respeito hoje Pra mim é uma honra muito grande Poder falar isso aqui a vocês E dizer Espero que vocês tenham a mesma sorte E que Deus É, tem um plano na vida de cada um de vocês Deus abençoe